De volta com o quarto e último bloco do programa Toque Pela Vida, eu gostaria de começar esse bloco agradecendo a Vila Vera, que me veste um beijão para a Vera Reis, a avó da Carolina, que já nasceu, queria agradecer ao Cláudio Piovesana e avisar vocês que a próxima tarde beneficente do Instituto será dia 18 de novembro lá no Santos Futebol Clube, que essa última foi um sucesso, um estouro, 430 mulheres dentro daquele salão, foi um Deus nos acuda, mas todo mundo saiu com sorriso aqui porque ninguém saiu de mão vazia, porque a Anitta mandou panetone para todo mundo, todo mundo saiu com alguma coisa, olha, foi um show, vocês precisavam ver, não percam a próxima que será dia 18 de novembro e que eu espero, conto com a presença de vocês lá, um abraço para o pessoal do Santos Futebol Clube, um abraço para o pessoal do Impacto do Som que está sempre com a gente e um beijão a todas que compareceram, principalmente o voluntariado que trabalhou muito, muito mesmo, se lascou de trabalhar, muito obrigada a todos vocês. Bom, agora para terminar a parte ruim, porque todo mundo vai pensar assim, meu Deus do céu, eu vou jogar o computador pela janela, então, só um pedacinho mais de parte ruim. Preocupa muito, porque até agora a gente falou de coisas que eu tenho certeza que para muitos foram novidade, né? Eu acho que também é o intuito do programa, né? Apresentar uma coisa que talvez para muitos seja novo, né? Que seja novo e que não está percebendo que o filho está lá no computador e está dando graças a Deus porque ele não está na balada, porque ele não está em racha, porque ele não está lá... Esses estão xingando a gente, com certeza. É, mas deixa, um dia eles vão crescer, o que eu estava falando para ele, ninguém se torna adulto fazendo essa palhaçada toda, eles vão parar um dia, eles vão compreender um dia, nem tudo está perdido, minha amiga, nem tudo está perdido. Mas eu gostaria de falar sobre um assunto que perturba muito e que mete um medo muito grande, não sem motivo, que é a pedofilia, né? São os pedófilos que entram em sites de relacionamento... Cada vez mais, né, Gilson? E se eles se travestem na realidade, né? De adolescente, às vezes são homens, falam que são meninas, são meninos, se ele está interessado em meninos... Jogos em rede, por exemplo, aquele Rabu, por exemplo, que é um jogo... Esse é novo para mim. Pois é, o Rabu é um jogo para adolescente, né? Que você cria ambientes virtuais, você tem até moedas virtuais, né? Tem uma moeda, um X, que eu não sei nem o nome... Rabu? Rabu, H-A-B-O-O, né? É um jogo em rede e você tem o hotel, tem a fazenda, tem a escola, tem o quarto, tem tudo. Então, e ali naquele meio, você pode ter pessoas com intenções totalmente perniciosas, pedófilos, e que podem extrair informações naquela inocência, né, de você estar digitando, pegar endereço, pegar idade, pegar telefone. E daí você ter consequências depois, inclusive, perigosíssimas, né? Aliás, isso é uma coisa que você deve orientar as suas crianças. Já falamos aqui um milhão de vezes que não dá para controlar tudo, tá? Mas você pode orientar eles não darem os verdadeiros nomes. Exatamente. Isso é importantíssimo. Não dizerem a idade correta. Nunca dar endereço, telefone, onde o pai trabalha. Preservar os dados privados mesmo. Preservar a família, preservar ele próprio. Porque se os outros estão jogando, ele também pode jogar. Essa que é a verdade. A questão não é não jogar, né? É não ser tão autêntico, tão verdadeiro, não se expor tanto. E eles se expõem na inocência, eles vão falando... E aí que essas pessoas aproveitam. Exatamente. E daí surgem até pessoas que usam essas informações para fazer os famosos telefonemas de sequestro. Porque vários, isso já está provado, que vários deles foram tirados de sites, de sites de relacionamento da internet. De jogos online. De comunidades, jogos online, que eles ficam absorvendo informações. Até que eles pegam o nome do pai, o nome da mãe, telefone de contato. E daí você tem toda a via para chegar... Para chegar lá e fazer o terrorismo, né? E pegar dinheiro. Então isso vocês podem fazer. Isso vocês devem orientar. Olha, você quer entrar? Você entra? Não diga seu nome verdadeiro. Tome cuidado com as facilidades de gente que oferece carro, passeio de carro, viagem transatlântica. Não, e só pegando a rabira da sua conversa, um amigo meu, um amigo íntimo mesmo, teve um problemão com o cartão de crédito. Porque o filho dele pegou o cartão de crédito dele e digitou os números num dado momento lá do jogo. Que é esse jogo que é uma moeda virtual. Só que o menino digitou o número do cartão de crédito. Depois ele viu nas faturas contas altíssimas, porque clonaram o cartão a partir da digitação que o menino colocou dentro de jogo virtual. Pra você ver aonde a coisa vai. Quer dizer, o pai nem sabia que tinha pego a carteira e muito menos digitado os dados do cartão de crédito dentro daquele jogo virtual. Agora, quantos anos tinha? O menino, acho que 8, 9 anos de idade. Imagina, em primeiro lugar, a inocência dele. 8, 9 anos é completamente inocente. Ele viu lá a questão de comprar, pensou, bom, meu pai tem um cartão de crédito. Ou alguém falou, pega o número do cartão de crédito do teu pai e põe aí. Ele não hesitou duas vezes. Quer dizer, ele tá entretido naquele jogo, junto com os outros colegas da rede, e digitou. O pai só foi ver depois, quando vieram as faturas. E imagina quantos não fazem a mesma coisa. Pois é. Ou estragos piores, né? Com certeza. Então, eu acho que é importante a gente falar, porque todo mundo acha que é só pedofilia que existe na internet. Não é só isso. Não é só isso. Eles chegam muito mais perto do que a gente imagina. Por isso que diálogo é fundamental. A gente bate na mesma tecla. E tem outra. Não é só dialogar com o filho. Tem que ter diálogo entre pai e mãe. Se eles não verem o exemplo dos pais dialogando, eles não vão aceitar o diálogo com eles. Não adianta você dar uma de bom pai, de boa mãe, sentar e querer dar uma de intelectual. Porque se você não deu o exemplo de diálogo em relação ao casal... É uma disparidade de conceitos também, de valores, né? Também não vai pegar. Não vai ter conversa. Eles vão fechar a porta mesmo. E vão te falar um monte ainda por cima. Mas isso é importantíssimo a gente frisar para o nosso telespectador, né? Quer dizer... Com certeza. Talvez eu nunca tenha nem ouvido falar desse jogo como você falou. É novo para mim. Não, para mim eu não sabia mesmo. Para mim também foi novo. Até a minha filha apresentar esse jogo. Quando eu vi ela jogando, eu falei, o que é isso? Aí eu vi e de fato você cria uma comunidade virtual. É como se fosse um second live, né? Que é mais para adulto. Só que esse é voltado para o público infantil juvenil, né? É uma segunda vida na realidade. É, exatamente. É uma vida virtual. Só que a gente sempre conversou com ela dos perigos disso. Então tem até rabo guia. Você se torna um rabo guia depois, em certo tempo. Porque aí você pode trazer outras pessoas para a comunidade. Você acaba sendo... O negócio é uma rede mesmo, expande. É uma rede. É uma rede ou um jogo online. Só que uma comunidade mesmo, virtual. Tem até uma moeda. Já que tem uma moeda corrente do próprio jogo, né? Mas que coisa. Agora, a gente falou de tanta coisa ruim porque... Tem que ser falado mesmo, né, Gil? Tem que ser falado. O programa serve para alertar mesmo. Mas nem tudo está perdido. A gente também tem o lado bom. A gente vai falar mais rapidamente, mas tem o lado bom também da história, né? Com certeza. E qual é esse lado bom? Bom, o lado bom primeiro é que nunca em uma história da humanidade nós tivemos tantas redes à disposição da tecnologia, da ciência, da comunicação e principalmente da articulação. Então, se as pessoas perceberem que todos esses canais da internet ou todas as facilidades que o mundo cibernético disponibilizou para a gente e canalizar tudo isso para que você possa ter, por exemplo, fóruns juvenis e discussão, por exemplo, de problemas da comunidade. Você pode ter agendas 21, por exemplo, na internet com articulação de diferentes ONGs, diferentes atores sociais. Você pode ter mobilização internacional como se faz hoje em dia, por exemplo, o Dia da Terra, o Dia da Bicicleta, o Dia não sei o que lá. Onde você tem mobilização no mundo inteiro de pessoas se comunicando, milhões, bilhões de pessoas ao mesmo tempo, se conectando na internet com o quê? Com um objetivo comum, que seja a paz mundial, a preservação do meio ambiente, qualquer tipo de princípio que você tenha, qualquer tipo de meta. Então, eu acho que o lado bom, o melhor lado que a gente pode obter disso, é justamente você ter essa disponibilização desses canais, fazer uso deles de uma forma coerente, de uma forma que beneficia a todos. E aí, não entrando justamente no lado que a gente falou nos outros três blocos, seria de achincalhar as pessoas para eu saber bullying, de fraudar, de entrar com pedofilia. Não, de usar a internet como um mecanismo de busca de informações que a gente tem hoje, de uma forma absolutamente agradável, eu uso a internet praticamente o tempo inteiro para pesquisar, para escrever, para fazer as coisas que eu faço. E também para você interagir e mobilizar as pessoas. Eu acho que é um momento muito grande e muito feliz de você poder fazer, inclusive, fóruns mundiais pela internet. Com certeza. Sem o que ter que as pessoas se desloquem fisicamente de um país para o outro. Mas você tendo fóruns, você tendo teleconferências, por exemplo, em tempo real, no mundo inteiro, as pessoas podendo interagir com isso. Eu acho que isso é fantástico, eu acho que a humanidade nunca vivenciou isso de uma forma tão intensa quanto agora. Eu acho que as pessoas têm que se dar conta de que esses mecanismos é que são importantes. E não só, como a gente mencionou nos outros blocos, você fazer do uso pernicioso, do uso ruim. Aliás, não deve ser feito. Não, e eu acho que todo mundo tem hoje a sua disposição. Dificilmente uma casa hoje em dia não tem computador. A gente sabe que existem pessoas que não têm acesso a ele, a gente sabe disso. Mas a verdade é que a maioria tem computador em casa. Não sei se você já sabia isso, que eu só te interrompendo, mas o Brasil está entre os oito países do mundo com o maior número de acesso de usuários da internet. Nós já somos o oitavo, eu acho, o oitavo ou nono país. O que significa que bastante gente tem computador em casa, bastante gente tem acesso à internet. E a gente não deve desprezar essa fonte de informações que é riquíssima. Riquíssima quando bem usada, obviamente. Não fizemos esse programa para apavorar você. Pelo contrário, o que nos apavora é quando a gente fica percebendo que as pessoas não estão, estão muito longe da realidade que está cercando. Que apavora é a falta de informação. A falta de informação. É a gente saber que aquilo está acontecendo, a gente ouvir histórias, ouvir a consequência das histórias e perceber que existem pessoas que estão completamente alienadas da realidade que está cercando. A sua família, os seus filhos, os seus netos, de uma maneira perniciosa, de uma maneira invasiva, de uma maneira maldosa. Às vezes pedindo ajuda e não sabem a quem recorrer. Porque eles tanto podem ser os agressores como eles podem ser vítimas. Mas em primeiro lugar, vamos dar o benefício do direito deles falarem qual é a realidade deles. Qual é o papel deles dentro desse ciberespaço enorme e que está aí e que pode ser usado de tantas maneiras positivas, mas que infelizmente nem todos encontraram essa fórmula. Mas que com certeza é só usar um pouquinho da inteligência que eles vão saber direitinho o que fazer de bom para fazer em prol de alguém. E pode fazer muita coisa boa. E pode ser próprio, né? E pode fazer muita coisa boa. Mas muita. É só querer. Doutor Fernando, muito obrigada pelo seu convite. Eu que agradeço mais uma vez. Mais uma vez o programa foi muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se apavorem. Não precisa quebrar o computador, né? Por favor, não joguem o computador pela janela, mas tenham o pé no chão e dialoguem muito. A chave de vocês chegarem até o filho de vocês é isso. É diálogo, é dando ouvido. Valores. E colocando, ressaltando os valores que você deu desde quando eles eram pequenininhos. Tenham uma ótima semana. Até o próximo programa, se Deus quiser. E não se esqueçam de vigiar sempre. Mas também dar colo e ombro porque é sempre muito bom. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Toque pela Vida Apoio Clínica Multimagem Unicred Litoral Paulista Apoio Clínica Multimagem Apoio Clínica Multimagem Apoio Clínica Multimagem Apoio Clínica Multimagem